O jogo para Thiago Real, vai passar na velocidade o Correia, Thiago para o cruzamento, vem o desvio, Fernando Prasoltor! Gol! Luan para o Palmeiras! 23 minutos e meio, falhou a defesa vascaína. Uma jogada de combinação, a inteligência do Correia em chamar a marcação para o fundo, o Thiago Real faz o cruzamento, a cabeçada acontece, mas aí Fernando Pras defende e a bola volta, nos pés do Luan, bateu até meio estranho na bola, mas empurrou para o gol, aumentando a crise vascaína e tentando tirar o Palmeiras dessa situação delicada. O gol é de Luan, Vasco 0, Palmeiras 1. Condição ali para chutar, ele prende, observa a passagem do Max, roda a bola o Vasco, Wendel, mais um cruzamento, Alexandre, escorou, Tenório! Gol! Tenório para o Vasco! 29 minutos, foi em marcha lenta, mas foi de forma objetiva, a equipe vascaína, cruzamento do Wendel, assistência de Alexandre para Tenório, o gol estava vazio e o Equatoriano não teve trabalho nenhum para empatar o jogo aqui em São Januário, Tenório, um para o Vasco, um para o Palmeiras. Vasco trabalha de forma lenta, esperou a aproximação do Newton, foi para a tabelinha, recebe de volta e agora falta para o Vasco. Falta em William Matheus, falta cometida por Thiago Real. William Matheus que era o jogador que dava condições ao Luan, né, naquele último impedimento que foi marcado. O ataque do Palmeiras, está aí o William. Retornando ao time do Vasco. Esse garoto de 22 anos, nascido no Rio de Janeiro, mas que apareceu na categoria de base do Figueirense. Ele que jogou o Brasileirão de 2008 por lá com 18 anos de idade. Juninho, partiu para o levantamento, bola fechada, Juninho! Gol! Newton para o Vasco! Aos seis do segundo tempo, o Palmeiras começou melhor, o Palmeiras pressionava mais, mas na bola parada, na qualidade de Juninho, melhor para o Vasco. Surgiu Newton, uma cabeçada de costas para vencer o goleiro Bruno e colocar o Vasco de virada na frente aqui em São Januário. Newton, Vasco 2, Palmeiras 1. Tem certas coisas que permanecem, independente do momento, independente de crise, a bola parada do Juninho é muito forte, é jogada e saída nesse time do Vasco. E aí não pode a zaga do Palmeiras não entrar na área. Ele perde para Fred, Alexandro, Borges, Washington e Paulo Baia. Está contando com esse poderio ofensivo aí o Filipão para empatar o jogo, o Tenório, ótima bola para Juninho! Gol! O Juninho para o Vasco! Aos 26 do segundo tempo, trocaram de papéis agora, Tenório e Juninho. O Alexandro escora, o Newton empurra para o Tenório, ele faz o giro, leva vantagem sobre o Wellington. Dispara, prende a bola e a inteligência, ó. Que bola para o Juninho, Juninho tocou na saída do Bruno. Assistência, o passe de Carlos Tenório e o gol é do Reizinho da Colina. Juninho, Vasco 3, Palmeiras 1. Não deu nem tempo, né, do Albina tentar.